O magnetismo, pessoal, realmente é fascinante. Consegue se lembrar da primeira vez que você viu uma pedra-íma atraindo objetos metálicos? Ou da primeira vez que você viu um magneto, o senhor do magnetismo, entrando em ação, principalmente quando ele acaba com a marra do Wolverine? Bom, o magnetismo é uma das principais forças que nós temos na natureza. Estudar magnetismo é algo extremamente fascinante, porém bem difícil, e quem já fez um curso, por exemplo, de Física 3, sabe muito bem do que eu estou falando. Do ponto de vista químico, entretanto, classificamos as substâncias em dois conjuntos. As substâncias paramagnéticas e as substâncias diamagnéticas. E essa classificação está diretamente relacionada com o comportamento dessas substâncias ante um campo magnético. Você sabe a diferença entre paramagnetismo e diamagnetismo? Se você não sabe, eu convido você a ficar nesse vídeo, continuar mais um pouco. Se você sabe, eu também convido a permanecer, porque com certeza eu vou falar algumas coisas que talvez você não conheça. E se você quiser aumentar o magnetismo desse canal, ajudar a Universidade da Química a atrair mais pessoas, agora vai vir a vinheta. Aproveita esse momento já para dar o seu like, compartilhar esse vídeo, indicar para os seus amigos. E se for novo por aqui e não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um vídeo da série Qual a Diferença? E hoje nós vamos ver a diferença entre paramagnetismo e diamagnetismo. Vamos lá, vamos começar pela definição. Quando chamamos uma determinada substância de paramagnética, bom, esse nome está associado ao seu comportamento ante um campo magnético. Então uma substância paramagnética, ela é atraída por um campo magnético. Temos ali uma reação de atração a esse campo. Por outro lado, já é magnético oposto. Quando ela está imersa em um campo magnético, essa substância sofre repulsão. Algo que me lembra muito quando o Nagato estava controlando o corpo do Yariko como o Pen, ele dominando ali um dos poderes do Rinnegan. Ele tinha a técnica do Banshotenin, quando ele atraía os objetos, as coisas, para perto de si. Ou o Shinra Tensei, quando ele utilizava esse poder para afastar os objetos. Podemos dizer então que o Shinra Tensei lembra o comportamento de substâncias diamagnéticas, enquanto que o Banshotenin lembra o comportamento de substâncias paramagnéticas. Mas como que nós conseguimos identificar essas substâncias? Bom, na verdade, nós conseguimos compreender quando uma substância paramagnética ou diamagnética, antes mesmo de colocá-la no campo magnético, olhando principalmente na configuração eletrônica. Uma substância paramagnética, ela é formada por moléculas, íons ou átomos, que apresentem pelo menos um elétron desemparelhado. Nós sabemos que os elétrons, quando fazemos distribuição eletrônica, eles sempre aparecem aos pares. Mas, às vezes, acabam sobrando alguns elétrons. Se nós tivermos pelo menos um elétron desemparelhado, nós falamos que essa substância é uma substância paramagnética. Agora, se ela não tiver nenhum elétron desemparelhado, essa substância é chamada de uma substância diamagnética. Ou seja, para nós prevermos o comportamento dessa substância, se é paramagnética ou diamagnética, nós precisamos ver primeiro a quantidade de elétrons, mas não só a quantidade de elétrons. Precisamos também dar atenção especial à chamada distribuição eletrônica. Por que a quantidade de elétrons apenas não é importante? Vamos lá. Se eu tiver moléculas com número ímpar de elétrons, bom, se o número é ímpar, com certeza pelo menos um elétron vai ficar sozinho. Então, se a substância for formada por moléculas, ou formada por íons, que apresentem elétrons ímpar, um total de elétrons ímpar, com certeza essa substância será paramagnética. No meio do campo magnético, ela vai sofrer atração. Então, temos como exemplo os gases de óxido de nitrogênio, que é um radical. Então, essas espécies que apresentam um elétron desemparelhado, nós chamamos de radicais. É o caso do óxido nítrico. É o caso de alguns radicais utilizados muito na área de magnetismo molecular, como o nitronil nitróxido, o tempo, o verdazil, o tiazil, ou o caso, por exemplo, de alguns íons metálicos, como o manganês. Não necessariamente íons, pode ser o átomo neutro, propriamente dito. No caso, o próprio manganês neutro tem 25 elétrons. Ora, se eu faço a distribuição eletrônica de 25 elétrons, vai ter ali pelo menos um elétron desemparelhado. No caso do manganês, ele termina com a distribuição 3D5. Seria bem interessante nós extrapolarmos isso e dizermos que, se uma molécula, portanto, tiver um número par de elétrons, ela vai ser diamagnética. Entretanto, é necessário cautela. Então, nesses casos, nós precisamos focar a nossa atenção na distribuição eletrônica, não apenas na quantidade. Então, se moléculas como a água e o gás carbônico são moléculas diamagnéticas, elas apresentam um número par de elétrons e, de fato, ante um campo magnético vão sofrer repulsão, quando nós olhamos, por exemplo, para o átomo de ferro, que tem um número par de elétrons, apresenta 26 elétrons, ao fazer a distribuição, finalizamos aqui com 3D6, mas quando nós olhamos mais atento a essa distribuição eletrônica, nós percebemos que ele não tem todos os elétrons emparelhados. No caso do ferro, quando vamos colocar os 6 elétrons nos orbitais d, seguindo a regra de Hund e o princípio da exclusão de Pauli, nós verificamos que temos um orbital com 2 elétrons, um orbital duplamente ocupado, entretanto, 4 orbitais apresentam 1 elétron desemparalhado. Então, o ferro seria, portanto, um átomo paramagnético. Ele não é diamagnético. E, olha, ele tem um número par de elétrons. A situação fica mais interessante quando nós olhamos os complexos, ou seja, quando os centros metálicos, de forma iônica ou não, estão associados a estruturas maiores, a estruturas orgânicas. No caso do ferro, por exemplo, que tem essa distribuição de 6 elétrons, dependendo do ligante, esses orbitais se desdobram, e aí nós temos o aparecimento dos chamais orbitais EG e T2G. Quando esse desdobramento é muito grande, os 6 elétrons ficam apenas nos orbitais T2G. Ou seja, eles ficam todos emparelhados. É o caso, por exemplo, quando o ferro se associa ao cianeto. Esse exemplo específico aqui é o íon ferrocianeto. Isso vai acontecer quando nós temos o chamado complexo de spin baixo. E, no caso, o complexo de spin baixo com a configuração D6, especificamente para esse caso, vai ser um complexo diamagnético. Agora, quando nós pegamos o mesmo íon ferro 2 e trocamos o ligante, agora colocamos ligantes que interagem mais fracamente com o centro metálico, o desdobramento não vai ser tão efetivo. O resultado é que a diferença de energia entre os orbitais EG e T2G vai ser relativamente pequena. E vai ser vantajoso, energeticamente, nesse caso, termos elétrons nos orbitais EG. O resultado é que, diferente do caso do ferro, quando ele interage com íons cianeto, onde todos os elétrons ficam emparelhados, nesse caso aqui teremos elétrons desemparelhados. Esse é um exemplo de um complexo que nós chamamos de alto spin, que para a configuração D6, como é o caso do ferro 2+, sempre vai ser paramagnética. Por exemplo, ligantes como o cloreto ou a água promovem esse comportamento. Na verdade, para nós analisarmos a força do ligante, precisamos dar uma olhada com calma na chamada série espectroquímica. Agora, não há caso mais interessante do que o que acontece com a molécula de oxigênio, o oxigênio diatômico, o oxigênio que nós respiramos. Inclusive, o comportamento magnético do oxigênio acabou levando a uma mudança de paradigma na teoria que nós utilizamos para explicar as ligações químicas. Porque a teoria mais utilizada, no geral, por alunos de química, do ensino médio, ou mesmo na graduação, é a TLV, é a teoria da ligação de valência. Entretanto, ela nos dá uma informação que não é muito adequada para o oxigênio. Vamos lá. Se nós analisarmos o oxigênio via TLV, nós vamos ter um átomo de oxigênio com essa configuração eletrônica, um total de 6 elétrons. Ele passa por um processo de hibridização, e, portanto, agora nós teremos orbitais híbridos, três orbitais híbridos sp2, onde um vai ter um elétron desemparelhado, que vai ser utilizado para fazer uma ligação simples, e teremos o orbital p, que não entrou na hibridização, que vai ser utilizado para fazer a ligação dupla, no caso, a segunda ligação, a ligação π. Dentro desse modelo, nós teremos, portanto, dois orbitais monocupados para cada átomo de oxigênio, e eles irão se sobrepor. Vai levar, portanto, ao emparelhamento de elétrons. Como dito, teremos o emparelhamento de elétrons entre orbitais híbridos sp2, que vai dar origem à ligação σ, e o emparelhamento de orbitais p puro, que vai dar a ligação π. Com isso, nós temos o oxigênio fazendo suas duas ligações, e os outros orbitais que estão com dois elétrons representam os pares não ligantes. Dois pares não ligantes para cada átomo de oxigênio. Então, sob essa ótica, o oxigênio seria uma molécula diamagnética, e, portanto, a substância oxigênio sofreria repulsão ante um campo magnético. Mas não é exatamente isso que acontece. Vocês podem observar que, quando colocamos oxigênio líquido dentro de um campo magnético muito forte, o oxigênio fica retido. Enquanto ele está na fase líquida, ele fica retido ali. Óbvio, na fase gasosa, ele também fica retido, só que ele escapa com mais facilidade. Então, se o oxigênio sofre atração diante de um campo magnético, diferente, por exemplo, do nitrogênio, é porque o oxigênio molecular é paramagnético. E a TLV não prevê isso. É uma falha na teoria. E, com isso, a teoria do orbital molecular, que é uma outra teoria utilizada para explicar ligações químicas, ganhou muito espaço. Quando nós vamos analisar a ligação da molécula de oxigênio pela teoria do orbital molecular, nós conseguimos identificar o comportamento paramagnético. Para isso, vamos utilizar os famosos diagramas de orbitais moleculares. Vamos representar aqui apenas a interação entre os orbitais P. Então, temos de um lado o conjunto de orbitais P para um oxigênio e, do outro, o conjunto de orbitais P do outro oxigênio. Cada um desses conjuntos com 4 elétrons. Eles vão interagir para formar dois conjuntos de orbitais. Os orbitais sigma, que são aqueles de mais baixa energia, nesse caso, formados pela sobreposição frontal dos orbitais, e os orbitais π, formados pela sobreposição lateral dos orbitais. Então, teremos um par de orbitais sigma, o sigma ligante e o sigma antiligante, e dois pares de orbitais π, os π ligantes e os π antiligantes. Na hora de distribuir esse total de 8 elétrons nesses orbitais moleculares, vejam que ficam 2 elétrons desemparelhados nos orbitais π antiligantes, mostrando que, via a TLV, nós não conseguimos prever o comportamento paramagnético. entretanto, via a teoria do orbital molecular, isso acaba ficando bem claro. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, apresentar a vocês o comportamento paramagnético e diamagnético. Vejam só, eu falei em alguns termos como spin alto, spin baixo, diagrama de orbital molecular, orbital sigma, orbital π. se você não conhece esses termos, aqui no final do vídeo, vai aparecer a indicação de outros vídeos, aí sim, são aulas a respeito desses conceitos. Se vocês não quiserem ficar na superficialidade, quiserem se aprofundar nesses termos, eu recomendo que vocês assistam esses vídeos. Além disso, eu não explorei todo o tema do magnetismo, classifiquei substâncias apenas em paramagnéticas e diamagnéticas. Por exemplo, eu não falei sobre substâncias ferromagnéticas, que talvez vocês já tenham ouvido falar, ou antiferromagnética. Se vocês quiserem um outro vídeo com esse tópico, deixem aqui nos comentários. Com isso, vai ajudar o canal a atrair um número maior de pessoas, e eu vou ver que vocês estão gostando desse tema. Se vocês contribuírem dessa forma, com certeza irei preparar um vídeo todo especial, com a mesma qualidade que do Universidade de Iraquímica, falando sobre a diferença entre ferromagnetismo e antiferromagnetismo. Tá ok? Conto com o seu apoio, muito obrigado mesmo, e até o próximo vídeo.